Aposentadoria lá na Super Fórmula, Kubica deve permanecer no WEC, Bottas estaria realmente fora dos planos da Audi, salário de Horner aumentou consideravelmente e a paranoia na Red Bull, vamos falar sobre tudo isso agora. Não adquiriu a sua camiseta excepcional da Paddock BR 100% algodão não encolhe, entra aí na descrição, link está aí. Tem cupom Ressaca F1 ou Ressaca Motor para desconto e frete grátis, tem moletons belíssimos, tem camisetas de todas as equipes e pilotos e tem polos também, entra você não vai se arrepender. E se você não adquiriu o seu game favorito, entra na Instant Game, está aí também na descrição o link, entra pelo nosso link que você ajuda o canal e aproveite as promoções porque você vai economizar uma grana. Olá amigo do Ressaca Motor, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci, vamos falar sobre Fórmula 1, começando com a Super Fórmula Japonesa, isso mesmo que você ouviu. O tricampeão Naoki Yamamoto anunciou a sua aposentadoria e vai ter agora o season finale em Suzuki, então será a última prova dele na Super Fórmula. Para você que não se lembra, Yamamoto chegou a fazer um TL pela Toro Rosso em 2019, andou apenas um décimo atrás do companheiro de equipe, no caso o Daniel Kivet, ele substitui o Pierre Gasly naquele TL, impressionou a Toro Rosso, impressionou todo mundo, ele ficou impressionado com o carro de Fórmula 1 também, com a velocidade do carro de Fórmula 1. O Yamamoto é uma lenda, é um dos grandes lá da Super Fórmula Japonesa, que é uma categoria muito bem conceituada, uma categoria de bom nível e com carros muito rápidos, muito legais. Então tá aí o Yamamoto anunciando a aposentadoria, talvez se fosse para a Fórmula 1, tivesse sido um dos grandes japoneses na história. Passando agora para o WEC, Robert Kubica deve permanecer na Ferrari, na verdade na equipe cliente da Ferrari, para o próximo ano da principal categoria de turismo do mundo. Kubica disputou esse ano pela F-Course, conseguiu uma ótima temporada e deve prosseguir então, Kubica que se achou novamente no WEC, o que é bem legal, toda a história, todo mundo conhece a história do Robert Kubica, e eu fico feliz por ele, ainda mais nesse carro belíssimo da Ferrari, um carro esteticamente, pra mim, o mais bonito do WEC, e aí é aquele negócio, né, a gente torce pela beleza, o carro mais bonito tem que ganhar, inclusive a Ferrari ganhou no WEC, mas não a equipe cliente, e sim a equipe de fábrica, mas tá aí, Robert Kubica deve permanecer de acordo com o que está sendo falado. Voltando para a Fórmula 1, vocês me perguntam, dia sim, dia não, ou hora sim, hora não, sobre Gabriel Bortoleto, e bom, o que nós temos de mais quente no momento é que está tudo certo, e o Valtteri Bottas já foi chutado mesmo, é uma questão apenas de esperar o anúncio, inclusive a Sauberaldi não teria anunciado o Bortoleto durante o final de semana no Brasil, para evitar uma exposição de mídia exagerada ao Gabriel Bortoleto. Então, é aquela coisa que, na verdade, a gente acha que deveria ser o contrário, né, deveriam ter anunciado aqui para fazer aquele fuzuê todo, e ajudar na audiência, aquela coisa toda. De qualquer forma, deve ser anunciado ainda nessa semana, quem sabe até mesmo hoje, terça-feira. Vamos continuar atentos, esperando, Bortoleto tá fazendo uma excelente temporada de Fórmula 2, vindo de título da F3, disputando da F2, e provavelmente já vai assinar um contrato para a Fórmula 1, numa ascensão também meteórica do brasileiro, que pode ser o primeiro brasileiro, desde Felipe Massa, como piloto titular na Fórmula 1. Vamos passar para a Red Bull, saíram alguns dados financeiros da equipe Red Bull, e o que tem chamado a atenção do pessoal é o aumento salarial de Real Multimarco e também de Christian Horner. De acordo com a matéria, Christian Horner recebia 8 milhões de libras em 2022 e passou para 8,92 em 2023, um aumento de 900 mil libras em um ano. E isso é justamente logo após a morte do Mateschitz, a gente tem que lembrar que esse é o detalhe todo aqui da matéria, né, é a questão do Mateschitz, é o envolvimento do Christian Horner na equipe após a morte do Mateschitz. E o Real Multimarco é que teria tido o maior salto de todos, saindo de 3,5 milhões de libras para 7 milhões de libras. Ele teve o dobro, né, dobrou o salário do Real Multimarco na Fórmula 1 e ele tem um contrato assinado recentemente para mais alguns anos, então o doutor está muito bem obrigado, recebendo quase a mesma coisa que o Christian Horner, para você ver como a importância dele também aumentou. O salário dele aumentou consideravelmente e a importância dele, então, está sendo vista pelo grupo Red Bull como também muito grande, maior até do que quando ele estava com o Dietrich Mateschitz, grande amigo dele, braço direito, na verdade o Marco era o braço direito do Mateschitz. Isso talvez ajude a explicar a guerra dentro da Red Bull. Christian Horner deve ter visto o Marco crescendo cada vez mais em poder, recebendo um salário muito próximo. E aí você tem toda a briguinha que aconteceu em 2024 e que, pelo visto, vai continuar por mais algum tempo. Só está, por enquanto, mais amenizada pelo Campeonato Mundial a disputa que eles estão tendo. E ainda falando de Red Bull, nós temos uma matéria bem legal do Scott Mitchell, junto do Yossutil, falando sobre a paranoia que estava tendo na Red Bull e tudo aquilo que estava acontecendo na disputa por título. E que a vitória do Verstappen, basicamente, acaba tirando toda essa paranoia de cena. Por quê? A Red Bull começou uma cruzada a tentar achar problema nos rivais, principalmente na McLaren, a todo e qualquer custo. Asa traseira, agora a questão dos pneus também, que nós não temos um parecer oficial até o momento, de que estariam adicionando água nos pneus para poder ajudar no resfriamento durante as corridas, sendo que só pode usar nitrogênio ou ar para fazer esse preenchimento. Então a Red Bull procurando qualquer coisa, qualquer detalhe para poder ir contra os seus rivais, para poder trazer alguma penalização aos seus rivais. E essa paranoia dos bastidores, que acontece com todas as equipes, eu sei que vai ter gente falando que é só a Red Bull, que é só a Mercedes, que é só a Ferrari, todas as equipes fazem isso quando se vê em uma situação de ameaça, todas as equipes buscam protestar os seus rivais, isso é absolutamente normal na Fórmula 1. Essa paranoia agora deve cessar porque o Verstappen venceu e praticamente acabou com as chances de Lando Norris no campeonato de pilotos. A chance do Verstappen sair do Qatar campeão é enorme. Nós falamos sobre isso no vídeo passado. A única coisa que está em aberto é o campeonato de construtores, que a Red Bull está ficando para trás, ela só está com um piloto basicamente lutando contra dois da Ferrari e dois da McLaren. Fica difícil de você conseguir sustentar o título de construtores. Mas ainda assim, essa paranoia deve encerrar agora. Assim como a paranoia do Lando Norris vencer o campeonato. Porque o Lando Norris tinha chances matemáticas, tem chances matemáticas, só que os constantes erros, as oportunidades não aproveitadas, também estão tendo um ponto final nesse momento. Pelo simples fato de que Verstappen liquidou o campeonato, essa é a verdade. Verstappen teve uma exibição magistral, soberba no Brasil e acabou com as chances do Lando Norris de tentar o título. Então toda a paranoia dentro e fora das pistas acaba aqui no Brasil, porque nós tivemos uma exibição humilhante de Max Verstappen, mais uma vez eu devo dizer, porque é isso mesmo, é o que está acontecendo no mundo inteiro, todo mundo falando a mesma coisa. O que o Verstappen fez foi absurdo. Eu quero saber a sua opinião sobre tudo isso aí nos comentários. Siga a gente lá no Instagram e siga também o nosso canal de cortes, que está bem legal. No Instagram eu estou postando algumas entrevistas dubladas também, então fique atento lá. Um grande abraço, valeu e falou!